Música Bancários cruzam os braços por reajuste de 12,8%. A categoria reivindica também maior participação nos lucros das empresas. O governo anuncia 250 milhões de reais para a segurança no Amazonas até dezembro de 2012. A partir de dezembro elas passam a transmitir, a ouvir todas as operações da polícia. Veja também nesta edição, o presidente Dilma Rousseff chega amanhã a Manaus para lançar o programa Bolsa Verde. A primeira etapa do Bolsa Verde vai atender 3.500 famílias na região norte, sendo 1.142 no Amazonas. Isso e mais agora no Jornal da Cultura. Música Olá, boa noite para você. Hoje quem precisou pagar as contas ou precisou de um outro tipo de atendimento encontrou as agências bancárias fechadas. É que os bancários entraram em greve em todo o país por tempo indeterminado. Eles querem reajuste de 12,8%, mas a Federação Nacional dos Bancos ofereceu 8%. Além do reajuste salarial, que é o principal pleito dos bancários, a categoria reivindica também maior participação nos lucros das empresas. E a contratação de mais bancários para o atendimento nas agências. Então nós estamos com as agências da Caixa toda fechada, 60% do Banco Brasil está fechada, 60% dos bancos privados está fechado e 100% das agências do Banco da Amazônia estão fechados. E quem sofre com a greve é a população, que deve procurar alternativas como os caixas eletrônicos e as lotéricas para o pagamento de contas e outras atividades. Mas nem todo mundo se incomoda com a greve. Eu achei justa, justíssima, que infelizmente só assim que o trabalhador consegue alguma coisa nesse país. E quando dá um aumento, é 1%, 2%, ninguém pode viver. O Sindicato dos Bancários do Amazonas está reunido neste momento para avaliar qual percentual de adesão de bancários ao movimento grevista. Reforço na segurança pública, até dezembro de 2012 vão ser investidos mais de R$ 250 milhões no combate à violência. O anúncio foi feito hoje pelo governador Omar Aziz. O governador Omar Aziz aproveitou a entrega de 200 computadores e 190 impressoras para os distritos integrados de polícia, os DIPs, para falar sobre todos os investimentos na área de segurança pública. Segundo ele, serão mais de R$ 250 milhões até o fim de 2012. Além da reforma de todas as delegacias e a criação de outras 13 na capital, as novas aquisições das polícias civil e militar serão armas, viaturas e equipamentos necessários às atividades de segurança. Nesse momento, todos os DIPs da Zona Norte estão em reforma. Todos eles têm que ser adequados, porque as nossas viaturas, a partir de dezembro, elas passam a transmitir ao vivo todas as operações da polícia. GPS em todas as viaturas. Então, uma série de providências tecnológicas nós estamos tomando para que a gente possa. Além dos investimentos, a Secretaria de Estado de Segurança Pública também reavaliou o mapeamento da cidade para estabelecer uma nova divisão operacional do policiamento ostensivo. Os comandos de policiamento de área, que hoje são quatro, passarão a ser seis e as duas polícias irão trabalhar de forma mais integrada. Todos fazemos parte de um mesmo sistema, somos parte de um corpo e é necessário e tem acontecido, como vocês podem ter visto nos últimos dias, essa integração. Existe um diálogo muito efluente entre as corporações. A Polícia Militar será a primeira a ganhar reforço com a entrada de novos policiais que irão atuar no programa Ronda nos Bairros. O Governador do Estado já autorizou os 2.500 policiais militares que estão entrando no dia 10 de outubro. Então, a partir daí, já vamos melhorar, o treinamento já iniciou também do projeto Ronda do Bairro. A Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa do Amazonas debateu na tarde de hoje propostas para amenizar os impactos da seca na Amazônia. Nos últimos 10 anos, a estiagem tem esvaziado rios importantes e isolado comunidades no interior do Estado. O objetivo do ciclo de debates promovido pela Assembleia Legislativa é traçar estratégias que permitam saber com antecedência os problemas que a seca pode gerar no Estado e tentar amenizar o impacto da vazante na região amazônica. Nós queremos saber de que forma muito mais efetiva podemos prever e, acima de tudo, resolver problemas crônicos. Uma das propostas é estabelecer uma rede de monitoramento junto às calhas dos rios. Essa rede de monitoramento provavelmente vai nos dar os indicativos também para que os eventos críticos sejam alertados com o tempo necessário para ações de minimização, pelo menos. E agora a previsão do tempo para esta quarta-feira de acordo com o IMET. Encoberto anublado com pancadas de chuva no norte, centro e sul do Estado. Nas demais áreas, nublado com pancadas de chuva. Máxima de 37 e mínima de 27 graus. Na capital, encoberto anublado com pancadas de chuva. Máxima de 34 e mínima de 24 graus. Veja ainda nesta edição. O presidente Dilma Rousseff vem a Manaus amanhã para lançar o programa Bolsa Verde. E já no próximo bloco, mesmo com o aumento no número de aprovados, permanece a polêmica sobre a obrigatoriedade do exame da OAB. A gente volta no Instante. Você procura por dicas de saúde, entretenimento, notícia, serviço, cultura? Então que tal assistir ao Meio Dia em Revista? É a revista eletrônica diária da TV Cultura que, por meio de uma linguagem leve e simples, busca tornar a sua tarde mais alegre, divertida. Encontro marcado, então, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Vem pra Cultura Verde. É muito bom ouvir alguém dizer que te ama, participar de eventos, assistir a um bom filme e ouvir uma boa música. Essas são situações normais. Agora, se você não consegue entender as palavras e tem dificuldade de ouvir, consulte um médico e faça uma avaliação auditiva. Porque a CSA, Centro de Soluções Auditivas, mudou pra melhor. Lançamentos de aparelhos e muitas surpresas. Avenida Constantino Nery, 957, Centro Manaus. A UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade, abriu hoje as atividades para 1.200 alunos. Todos com idade acima de 55 anos. A aula inaugural contou com a presença do governador Omar Aziz, da primeira-dama Nesme Aziz, e também dos idosos, que já estão fazendo os cursos com vista a novas ocupações. Atualmente, a UNAT oferece 23 cursos com 44 turmas e 1.500 vagas. Entre os novos cursos estão o empreendedorismo, promoção de eventos, cuidados com o corpo e montagem de computadores. Com isso, no ano passado, nós reintegramos no mercado de trabalho 90 idosos. O mais novo tinha 73 anos. Em 2012, a UNAT, que hoje funciona dentro da OEA da Cachoeirinha, ganhará sede própria, cuja construção já foi autorizada pelo governador. A UNAT é um órgão suplementar da universidade, ela está diretamente ligada ao gabinete do reitor e, provisoriamente, em termos de espaço físico, funciona ligada à nossa Escola Superior de Saúde. Mas, muito brevemente, nós teremos um espaço específico para a universidade. O Exame da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou um aumento no número de aprovados em relação ao ano passado, quando foi registrado o pior índice de aprovação na história da prova. E, mesmo com esse aumento dos aprovados, permanece a polêmica sobre a obrigatoriedade do exame. O Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, existe desde 1994 e, no ano passado, registrou 9,74% de aprovação, o pior índice da história. Este ano, o número de aprovados na prova aplicada entre julho e agosto em todo o país aumentou para 14,83%. O resultado preliminar divulgado pela instituição destaca que passaram 18 mil candidatos, do total de 121 mil inscritos. De acordo com o presidente da OAB Seccional Amazonas, o aumento no número de aprovados se deve a modificações feitas na prova, entre elas a redução do número de questões. Um outro aspecto também é que as provas práticas profissionais eram montadas tipo um problema. A primeira pergunta era um problema com várias respostas, encadeadas umas às outras. Nessa última prova, elas já foram mais enxutas, mais direcionadas. O resultado final da prova será divulgado somente no dia 4 de outubro. Antes disso, permanece a polêmica sobre a obrigatoriedade do exame. Eu não concordo, porque você está sendo provada na faculdade durante cinco anos, é um curso muito longo. E durante esse período, os alunos acadêmicos sempre estão passando por provas e enfrentam muitas dificuldades. E eu acredito que não necessitam de uma prova como essa. Eu concordo, sim, plenamente, porque é bom para selecionar os advogados que tem no mercado de trabalho. Tanto concordo com o dos advogados, com o exame da OAB, e eu acho que deveria ser aplicado para as outras funções. Veja a seguir. Presidente Dilma Rousseff vem amanhã a Manaus lançar o programa Bolsa Verde. E mais, celebração religiosa marca o Dia Nacional da Pessoa Idosa. É o que você confere depois do intervalo. Nesta sexta-feira, o Carrossel da Saudade será no Largo de São Sebastião. Um lugar bonito, histórico, no centro da cidade, em frente ao Teatro Amazonas. No palco, músicos e cantores vão transmitir muita alegria. Você já está convidado a girar conosco. Carrossel da Saudade, o programa da família amazonense, nesta sexta-feira, a partir das nove da noite, ao vivo, direto do Largo de São Sebastião. Apoio Cultural, Secretaria de Estado da Cultura e Secretaria de Estado da Assistência Social. Mais do que sonhar, é realizar. Inclinar-se a Deus para agradecer. Acreditar em você mesmo. Rir da vida que é bela. Amar ao próximo como a si mesmo. Não desanimar frente às dificuldades. Incorporar a amizade que é divina. Raio de Sol. Porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida. Mais do que tudo, é acreditar. Apoio. TV Cultura. A presidente Dilma Rousseff vem amanhã a Manaus para lançar o programa Bolsa Verde, que tem como objetivo erradicar a miséria na região norte do país. Hoje à tarde, em coletiva imprensa, representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Meio Ambiente falaram sobre o assunto. Na região norte, cerca de 30 mil famílias ainda estão excluídas dos programas sociais do governo federal. Como o Bolsa Família, por exemplo. A região é a terceira a receber o programa de erradicação da pobreza, que vai atender nessa primeira etapa, com o Bolsa Verde, 3.500 famílias, sendo 1.142 no Amazonas. Na coletiva de hoje, com a presença de representantes dos Ministérios da Assistência Social e Meio Ambiente, foram detalhados os critérios para a inclusão das famílias no programa. Tem que estar localizadas nessas unidades. A gente está realizando um diagnóstico ambiental da cobertura vegetal dessas áreas, para verificação de como anda essa cobertura vegetal e se ela está de acordo com a legislação ambiental. Além de manter a preservação da floresta amazônica, o programa Bolsa Verde visa também erradicar a miséria na Amazônia. Nós temos aí 16,2 milhões de brasileiros que ainda vivem em situação de extrema pobreza e que a gente precisa a integração de todos os governos, as estaduais, municipais e o governo federal, para a gente conseguir, de fato, chegar até essas famílias e construir mecanismos sustentáveis de mudança na vida dessas famílias extremamente pobres. A tarde de hoje foi de celebração. Uma missa em ação de graças pelo Dia Nacional da Pessoa Idosa destacou a importância e a contribuição da terceira idade para uma sociedade melhor. O arcebispo metropolitano de Manaus presidiu a celebração que destacou a experiência e a contribuição das pessoas idosas para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. São pessoas, portanto, que trabalharam pelo bem do país, pelo bem da nação, pessoas que ajudaram a construir a nossa economia, ajudaram em vários campos. Então, são pessoas que merecem o reconhecimento do povo. Dona Raimunda Oliveira tem 67 anos e assegura que a terceira idade é a melhor fase da vida. Eu sei que a minha velhice está boa demais, olha, graças a Deus. Nunca fui tão feliz como eu sou agora, nunca mesmo, nem quando tinha marido, nem nada. Agora eu estou feliz mesmo da vida, posso dizer isso. Parabéns a essa turma tão especial da terceira idade. E o Jornal da Cultura fica por aqui. E para você é uma boa noite e a gente se vê amanhã. E para você é uma boa noite e a gente se vê amanhã. E para você é uma boa noite e a gente se vê amanhã. E para você é uma boa noite e a gente se vê amanhã. E para você é uma boa noite e a gente se vê amanhã. E para você é uma boa noite e a gente se vê amanhã. E para você é uma boa noite e a gente se vê amanhã. E para você é uma boa noite e a gente se vê amanhã. E para você é uma boa noite e a gente se vê amanhã. E para você é uma boa noite e a gente se vê amanhã. E para você é uma boa noite e a gente se vê amanhã.